Olá, seja bem-vindo à TV Interativa e hoje trago pra vocês essa notícia que deixou um pai muito constrangido, mas antes que eu entrego essa notícia, peço que se inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Agora vamos à notícia. O caso aconteceu em Lincolnire, na Inglaterra, e John Copeland, de 58 anos, acabou em uma viagem de negócios com sua filha de 13 anos, Jessica, como pai solteiro. O pai escolheu a pousada do Jury para descansar da viagem com a filha, e mesmo assim, não imaginava o constrangimento logo após a reserva. Antes de fazer o check-in no quarto do hotel, a recepcionista pediu a identificação do homem, que também ficou sabendo quando apareceu que a jovem que o acompanhava era menor de idade. O homem não entendeu a exigência de documentos e finalmente mostrou a carteira de motorista para a recepcionista. Não demorou muito para ele levar a filha para o quarto. Cerca de uma hora depois, quatro policiais bateram na porta para interrogatório. Pai e filha. O homem finalmente ficou em paz no quarto novamente depois de provar que ela era apenas sua filha, mas ainda estava bravo com o constrangimento, embora muitos tenham dito que a recepcionista estava certa caso isso acontecesse. Posteriormente, o caso chamou a atenção da mídia que foi ao hotel, mas os diretores não quiseram gravar a entrevista. O que vocês acharam da atitude dos recepcionistas?